O apresentador William Bonner da Rede Globo e Televisão comoveu o Brasil ao revelar aos seus seguidores duas perdas significativas para ele. O destaque foi dado pelo SAC TV Prime nessa reportagem assinada pelo Jean Fernandes. Já já os detalhes para você, o William diz que é um sentimento muito intenso e doloroso. Mas antes desses detalhes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, é fácil se inscrever. Clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram, arrobajornalistofernandoborges. Se inscrevendo aqui no canal, você sempre fica por dentro das últimas novidades. O comunicador William Bonner do Jornal Nacional utilizou as redes sociais para comunicar aos seus seguidores essas duas perdas. Ele usou a internet justamente no Dia das Mães. Tá aí o post feito pelo William. Eu vou ler pra vocês esse comunicado. No segundo domingo de maio e no segundo domingo de agosto, repexe um sentimento muito intenso e doloroso. Soubesse antes a falta que me fariam. Não teria perdido tantas oportunidades de estar com meus pais. Quem os tem presentes fisicamente que não sabe o que é isso. E acolhe esse conselho se quiser. Os que não os tem mais nessa condição me entenderão. Disse aí William Bonner, lamentando infelizmente que já perdeu tanto o pai quanto a sua mãe. Nossos sentimentos ao William. Não esqueça de deixar seu comentário, de se inscrever. Te encontro na próxima conexão. Tchau. Tchau.